obrigada a generosidade na apresentação será minha advogada no mundo espiritual eu sou no céu somos na realidade como dizia meu pai alunos ou condições sabemos que nada sabemos mas sabemos isso é indispensável que só nos sentimos bem só somos mais felizes quando amamos ao próximo como devemos nos amar e só nos amamos quando amamos ao próximo e nos comportamos com a dignidade que nos é própria isso é educação espírita mas a educação espírita não é uma invenção de Kardec o trabalho foi realizado por Kardec mas a educação espírita vem para os séculos aparece em todas as filosofias em todas as doutrinas só quando nossa civilização se tornou mais complexa que criamos um materialismo que como adolescentes ousados e toros acreditávamos que Deus não existia para nos julgávamos o princípio e o fim de todas as coisas felizmente depois no próprio desenvolvimento da ciência através da própria observação desse universo que nos aconchega que nos ilumina que nos induza o crescimento que nos é próprio sentimos a presença de Deus e como diz o querido Kardec do átomo ao arcanjo tudo se encadeia no universo meu poeta queiramos ou não Deus nos faz amadurecer aprendamos a amadurecer pelo trabalho e pelo amor mas por que uma educação espírita? porque simplesmente ela existe e sempre existiu o nome de espírita surge depois do trabalho de Kardec é a educação que Moisés nos trouxe num creche rápido é a educação que os sacerdotes doídas apresentaram é a educação que indivíduos isoladamente apresentaram é a educação que Jesus nosso irmão mais velho nossa bússola nossa impulsão no crescimento espiritual exemplifica não apenas prega porque a única forma de conseguirmos fazer com que o próximo compreenda a importância desses ensinamentos consoladores e libertadores é através do exemplo da nossa missão mental da compreensão de que sozinhos nada somos da compreensão de que na casa espírita recebemos a força necessária para finalmente depois de milênios e milênios e milênios entre ecos e acertos escolhendo tantas vezes os piores e perigosos caminhos finalmente começamos a compreender delineando ainda com cores pálidas em nosso espírito a ideia de que é preciso ser bom é preciso ser humilde é necessário fazer o bem e temos em nós a condição necessária para conseguirmos o religar que chamamos de religião com muita propriedade porque está em qualquer dicionário religião estabelece o religar e que não precisamos mudar de nome embora mantendo o espaço em outras expressões religiosas muitas vezes não compreendemos bem o religar a educação espírita é aquela que nos fala sobre a força do nosso pensamento mas isso é ciência a ciência está chegando onde Jesus de Nazaré chegou Jesus nos fala sobre como o nosso pensamento constrói ou destrói está em nossas mãos item fatalidade livre dos espíritos fatal só a hora da morte está em nossas mãos exterminarmos o karma negativo através do amor de serviço ao próximo através da mudança interior através da mudança do nosso pensamento extinguindo nosso orgulho nosso egoísmo que a luz da razão não tem motivo para existir que a luz do sentimento não deve existir aprender a amar o próximo hoje a ciência faz o mesmo convite mas a educação que precisamos chamar de espírita porque está exatamente dentro dos ensinamentos de Jesus o maior pedagogo de todos os tempos caminha exatamente no convite que Jesus fez parte sempre do conhecido para o desconhecido do corpo físico para o corpo energético espiritual para finalmente chegar ao espírito explica o que somos para onde vamos o que somos somos luzes centenas etéreas e divinas e naturalmente como luzes vamos nos expressar na perfeição porque somos filhos de Deus porque trazemos em nós a marca de Deus mas explica muito mais temos um corpo de carne profundamente importante no sentido de permitir que possamos agir sobre o mundo a nossa volta aprendendo a agir como Jesus ensinou não é fácil milênios de orgulho não se distorem em 20 anos e na hoje a querida nena dizia isso mas é importante que consigamos se quisermos ser felizes tantas vezes tentamos a felicidade por vias erradas por estradas indiretas caindo em pântanos em abismos de dor e de sofrimento e depois ainda falamos que isso que Deus quer não todas as parábolas do mestre de Nazaré libertam de nós mesmos todas as parábolas do mestre de Nazaré inclusive a parábola do vestim de núpcias nos convidam a nos projetarmos em ambientes melhores em dimensões mais luminosas realizando a nossa cura interior ficamos tão preocupados com um pequeno problema um problema de pele um problema no órgão e esquecemos da cura do nosso espírito esta indispensável para o nosso bem estar por isso existe-se dizer que no seu livro pedagogia espírita uma pedagogia espírita uma didática dentro dos ensinamentos do grande pedagogo Jesus e Kardec como discípulo fiel de Jesus ex-bruida reencarnado segue exatamente a didática de Jesus de Nazaré também com Jesus aprendemos que somos reencarnados e isso muda toda a nossa visão sobre a nossa condição física e espiritual e através dos séculos se não fôssemos reencarnantes se reencarnados não haveria razão para viver não compreenderíamos dificuldades e facilidades e sequer possibilidade de nos superarmos porque conseguiremos através das várias encarnações se não conhecêssemos a reencarnação ficaríamos depressivos amargurados tristes porque a vida seria um absurdo seria uma maquinação de uma cabeça muito louca uma rainha Elisabeth um pobre pedindo esmola uma família incapaz de se liderar que monta uma barraquinha terrível em qualquer pouco dessa cidade tão perigosa mas a luz da reencarnação sabemos que vamos nos desenvolvendo aprendendo não no castigo e na dor na possibilidade de crescimento no encontro dos melhores recursos para nos libertarmos de nós mesmos aprendemos também que não existem obsessores se nós mesmos não nos transformarmos em obsessores de nós mesmos que o nosso pensamento atrai ou rejeita pensamentos melhores ou piores aprendemos que somos Deus nos deu a possibilidade de sermos construtores do nosso destino e isso é educação espírita não existe no momento atual a não ser através da ciência e da parapsicologia na ciência tradicional e na parapsicologia uma tentativa muito válida sobretudo na parapsicologia e através de vários cientistas que tratam do problema da reencarnação essa possibilidade de crescimento espiritual minhas dificuldades hoje podem ser transformadas em facilidades vou exigir de mim mesmo um esforço maior porque eu gravei no meu inconsciente as lições necessárias ao meu crescimento e pior porque tantas vezes eu gravei no meu inconsciente os meus erros e não consigo me perdoar e é no tratamento na casa espírita muitas vezes necessitando do tratamento dos especialistas da horizontal entre aspas psiquiatras neurologistas tantos especialistas que eu conseguirei a grande vitória não sobre supostos obsessores que são companheiros de egos e de acertos mas sobre o meu modo de pensar sobre o meu egoísmo sobre eu colocar-me em primeiro lugar sempre como se eu fosse criado a parte de toda a humanidade necessitada do planeta Terra isso é educação espírita e Jesus trouxe a libertação da morte e a educação espírita prova basta ler o céu e o inferno de Kardec basta ler libertação de Anderlis basta ler preparação para a morte de Eucurano Pires ou basta participar das reuniões da casa espírita e meditar e refletir e pensar na lógica na lógica desses ensinamentos consoladores que nos fazem compreender quem somos para onde caminhamos qual é o resultado que encontraremos na nossa caminhada se caminharmos na luz no auxílio aos mais necessitados encontraremos luzes se escolhemos as sombras as sombras seguirá nossos passos e seremos infelizes não por problemas do passado por problemas que construímos hoje ou aqui ou agora o querido Buda e eu digo que em todas as filosofias se encontra a verdade o querido Buda aconselhava compaixão caridade e desapego Jesus trouxe exemplificou vivenciou com mais propriedade porque o mestre dos mestres a necessidade de caridade o exemplo de desapego de tudo que é material que é para o perecível e o exemplo de uma capacidade de amar a todos fortes e fracos capazes de compreenderem logo os seus ensinamentos e a nós que com dificuldade tentamos entendê-lo há milênios acertando e errando mas agora no século 21 está na hora de acertarmos é para isso que a doutrina espírita continua presente e precisamos permitir que ela penetre em nossos corações em nosso raciocínio é preciso tempo para aprender a ler é preciso tempo para aprender a compreender essa doutrina que nos liberta de nós mesmos que nos torna mais felizes que alarga o nosso sorriso e que torna nossa caminhada mais amena que fortifica o nosso organismo muitas vezes recebendo as doses venenosas do nosso pensamento negativo construtores do nosso destino podemos criar a nossa vitamina espiritual que Jesus apresentou numa cápsula pequena e poderosa é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo este é o convite da doutrina que vão tentamos transformar em necessidade de sofrimento e dor na compreensão dos ensinamentos do mestre de Nazaré criamos a ideia que nos era vantajosa ou por nossa própria ignorância de que teríamos uma só vida e depois correndo de 60 ou 80 anos encontraríamos como resultado se rássemos e se não tivéssemos condições de agradar a Deus através de sacrifícios altos Deus não é um velho não é uma pessoa humana é uma luz toda poderosa é o Criador mas pensamos que poderíamos enganá-lo iludir ou agradá-lo agora depois que os milênios se passaram que tivemos lições fáceis e difíceis que tantas vezes sentimos a dor dos nossos erros que criamos lições dolorosas é hora é hora de acertar é hora de levantar o pensamento no religado é hora de compreender a importância dessa escola maravilhosa escola espírita que traz os ensinamentos de Jesus a castiga do amor que precisou da reapresentação de Kardec porque não a compreendemos Paulo de Tarso compreendeu e se modificou quando viu Jesus a porta de Damasco eu gostaria de lembrar em rápidas palavras um indivíduo que não se tornou cristão porque ele disse que os cristãos não seguiam Jesus mas que se declara apaixonado e inspirado pelos ensinamentos de Jesus de Nazaré sobretudo pelas bem-aventuranças o querido Gandhi como Gandhi entendeu Jesus como Gandhi praticou Jesus como ele conseguiu se esquecer dele mesmo e conseguiu amar o próximo mais do que ele mesmo nasceu imenso esplêndido num país que dividia os indivíduos em categoria ele estava numa das melhores categorias porque era filho de um ministro da Índia mas assim mesmo com toda preparação com todo amor com todo exemplo da retidão moral de seus pais Gandhi envolvido pelas sombras escuras que também mas não apenas existem no planeta Terra muito criança ainda cometeu alguns erros Paulo de Tarso também como diz Paulo só Jesus não queimou o que mostra que é o maior espírito que veio à Terra Gandhi quando era ainda criança ele começou a fazer tudo que era possível escondido dos seus pais para os menos avisados Gandhi seria um perdido para aqueles que não conhecem o poder da transformação que o próprio espírito induzido por amigos espirituais e encarnados consegue Gandhi não daria nada ele comia carne escondido dos pais os pais consideravam um erro imenso comer carne começou a fumar interessado levado pelas colherinhas de escola e fez pior Gandhi roubou porque estava com uma dívida com bobagens que ele comprara roubou uma argolinha de ouro da corrente de ouro do seu irmão e vendeu para pagar sua dívida mas então ele criou o seu inferno o espiritismo nos ensina que o inferno não existe mas nós podemos criá-lo dentro de nós mesmos e a nossa volta é transitório tem o poder que nossos pensamentos lhe dão que nossos complexos de culpa lhe dão e Gandhi criou-se o inferno muito forte tenebroso porque ele tinha a consciência dos erros cometidos quanto mais responsável o espiritismo mais se julga e dizer pulando ninguém julga ser Deus nos criou de uma forma para a constituição divina dentro de nós que nós nos julgamos e Gandhi o menino de oito anos começou a se julgar e achou que não teria desculpa e olhava para o pai e para a mãe e chorava até que finalmente ele não aguentou falou não eu vou falar para o meu pai ele me dá uma boa surra e o problema diminui e tentava falar com o pai e não conseguia até que o pai deitado adorentado Gandhi começou a chorar e o pai falou filho o que você tem você não consegue me dizer vá até o seu quarto escreva uma carta desabafe numa carta e traga que eu leio aí Gandhi foi e escreveu contando todos os seus erros e fazendo um pedido ao pai que lhe desse uma boa sova que libertaria o seu coração das nuvens escuras que ele criara diz ele na sua biografia que chorava o pai e chorava ele depois da leitura da carta o pai o chamou e disse filho confio em você sei das suas qualidades do seu caráter você cometeu alguns erros mas você já se castigou você passou por uma fogueira que você mesmo acendeu eu não preciso te dar uma surra o problema que você criou já te castigou o suficiente eu sei que de hoje em diante você procurará a verdade só o amor constrói só o amor educa Deus e a glúte nos amam infinitamente principalmente quando erramos mas nós é que criamos situações difíceis e como Gandhi criamos nosso inferno interior Gandhi cresceu buscando a verdade nunca mais aceitou uma mentira e largou seus termos caros que compraram quando montou o escritório de advocacia em Londres depois de se formar advogado e começou a usar um lençol em volta do corpo a roupa dos intocáveis daqueles que não tinham direito a nada daqueles que nem poderiam conversar com qualquer um que estivesse acima dos intocáveis os guerreiros os sacerdotes os comerciantes todo mundo acima dos intocáveis e os coitados que trabalhavam duramente nos piores serviços não poderiam olhar para o indivíduo de outra classe porque com suas emissões mentais corromperiam a aura daqueles indivíduos superiores que ideia absurda Gandhi não acertou a submissão não aceitou o erro não aceitou a mentira e amou ao próximo como a si mesmo e deixou um grande exemplo ele se modificou na compreensão dos ensinamentos de Jesus de Nazaré mas o que ele diz mais o transformou para melhor foram as bem-aventuranças a compreensão de que aqueles que sofrem serão consolados a compreensão de que os que muito sofrem são muito amados por Deus mas a compreensão de que precisamos libertar os intocáveis dessa ideia terrível de que são impedores a compreensão que Jesus ensinou somos todos iguais aprendizes num planeta magnífico escola terra não convidados ao sofrimento e a dor mas convidados a compreender o consolador prometido libertando-nos do chicote que erguemos sobre nossas costas libertando-nos da fogueira que acendemos em nosso coração quando agimos errado libertando-nos das brisas que criamos por nosso pensamento desequilibrado isto é educação espírita é educação que Jesus nos trouxe como grande pensamos não podemos dizer educação cristã apenas porque tiramos de educação cristã a ideia da reencarnação misturamos a ressurreição de Jesus com a possibilidade de ressuscitar no próprio corpo físico confundimos os ensinamentos mergulhados em complexo de culpa depois de perseguirmos e torturados os que não pensavam como nós criamos nossas próprias dores e decretamos que deveríamos sofrer e tantas vezes que a vida era sofrimento e dor a vida é dor diz Buda quando nos entregamos aos desejos a vida é dor quando nos apegamos ao material ou perecível a vida é dor quando nosso egoísmo nosso inveja os nossos pensamentos os nossos pensamentos menores nos impedem de amar ao próximo como a nós mesmos mas a dor sai de nossa vida lentamente porque somos lentos no agir no bem mas definitivamente vão abandonando pensamentos menores com comparação com o próximo que produz inveja que produz tantos pensamentos horríveis desejo de agradar a Deus através de atos materiais como se Deus fosse um homem toro que se encantasse com atos materiais de crianças se um pai humano relativamente equilibrado sabe educar seu filho e ensiná-lo certo e errado o que vale o que não vale como a nossa sociedade chegou a um ponto de confiando de tudo porque diz Herculano Pires mergulhamos no reino da terra mergulhamos diz a Gênese no reinado do ouro confundimos nos quanto aos verdadeiros valores ficamos tão preocupados às vezes em encher nossos cofres de ouro que esquecemos de encher nosso coração de amor raramente em ocasiões especiais lembramos do próximo sofredor então damos uma pequena cesta básica e ficamos tranquilos esquecidos que precisamos ajudá-los a ser o carne a compreenderem a verdade libertador e que cada indivíduo que cresce disse Jesus é o fermento que lhe é da massa um indivíduo que levanta a cabeça do barro da terra que olha as luzes do universo e que consegue exemplificar o que Jesus ensinou como Paulo de Tarso através dos séculos ilumina a multidão um indivíduo que cresce às vezes no meio da dor segundo Frucullini biógrafa de São Francisco de Assis quando ficou doente porque não suportou uma guerra e doente entrou em contato com o mundo espiritual e ouviu ensinamentos que aceitou e se transformou de menino mimado preocupado só em se vestir bem e frequentar festa no homem maravilhoso que como um grande libertou-se das roupas caras que como Jesus contentou-se em ter apenas uma roupa que cobrisse o seu corpo e que lhe permitisse caminhar com tranquilidade desapego 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 amor ao próximo mais do que a eles mesmo e depois dessa atitude de libertação libertação de desejos de incompreensão e de ignorância São Francisco de Assis ilumina-nos até hoje compreendendo a importância do planeta das plantas dos animais menores e sobretudo do ser humano responsáveis que somos por esse planeta de luzes com céu magnífico com flores que nos encantam é necessário pararmos e permitirmos que nosso coração se sensibilize com as belezas da terra é preciso não mergulharmos nas ondas escuras que hoje cabiam tentando nos envolver encontrei uma moça muito simpática na hora que eu cheguei que eu fui tomar um café e ela disse que parou até de ver muito noticiário na televisão porque ela estava entrando num processo de desagregação mental acho que alguém aqui aconselhou até então ela mudou a vida ela ouve o que é necessário para não ficar malienada o que foi quem é quem será eu brinco com a minha filha temos que ter cuidado para não sair na rua e ficar no meio de uma revolução é preciso o mínimo necessário mas não ficar vivendo cada crime cada problema cada pensamento desequilibrado que surge na terra vamos permitir que o nosso foco se volte para a luz para aqueles que fazem o bem para as ONGs preciosas para as casas espíritas que amparam e vamos contender a importância do esclarecimento podemos dar pão leite todo dia mas se não iluminarmos a razão de nada valerá temos que de alguma forma fazer chegar no início o conhecimento mais simples é preciso amar o próximo como a nós mesmos é preciso nos preocuparmos com a fome de esclarecimento e de pão do próximo e não ficarmos apenas preocupados com as nossas conquistas materiais se não esclarecermos educarmos e possibilitarmos ao próximo a conquista do mínimo necessário surgirá a violência a revolta o desamor e de nada valerão as graves altas as cercas elétricas porque o mal encontrará caminho mais fortes se unidos ligados a espiritualidade superior como o Gandhi como o São Francisco de Assis como o Maria de Maridala doutor Miserra de Menezes tantos o próprio Chico Xavier um exemplo de amor tantos que vieram e conseguiram vencer as sombras escuras que existem também mas não apenas no nosso planeta Terra através da leitura dos ensinamentos de Jesus apresentadas na doutrina espírita sobretudo no Evangelho segundo espiritismo através da prece libertadora que estabelece o religado com as luzes do universo poderemos iniciar a nossa tarefa educandos e educadores somos educandos e somos educadores exemplificando ao planeta aos nossos amigos aqueles que nos rodeiam aqueles com os quais encontramos aparentemente por acaso o que Jesus está fazendo por cada um de nós um sorriso um pensamento de gratidão a Deus um pensamento de alegria por existir e por viver por poder caminhar com as próprias pernas ou que seja numa cadeira de rodas ou que seja de qualquer forma por poder aprender e partir para dimensões melhores não ficando jamais nos mundos escuros por nós desejados e criados somos os convidados para uma grande viagem sem nave planetária todos sonhamos com uma viagem através de uma cápsula espacial para um mundo melhor sonhamos também com a vinda mágica de amigos muito poderosos que exterminem o mal da terra mas como Paulo diz o mal está lá fora o mal está em nossos corações a serpente diz Paulo de Tarso não está lá fora de Adão a serpente dormia no coração de Adão cada um de nós carrega consigo luzes e sombras que possamos através dessa educação que chamamos educação espírita que a educação trazida por Jesus de Nazaré que enviou antes mestres magníficos que exemplificaram não com a propriedade de Jesus a finalidade da vida na terra a possibilidade de ser feliz só podemos ser feliz amando emitindo luzes ainda fósforos acesos mas ou nos transformando para melhor ou exigiremos de nós mesmos aulas de dependência e planetas mais necessitáveis mas quem conheceu de alguma forma educação espírita o pensamento vivo de Jesus de Nazaré apresentado pelo grande pedagogo Allan Kardec e sua esposa Amélie Gabriel de Boudet quem começou a compreender o que Jesus nos ensinou não mais ficará mergulhado na luz no sofrimento na dor a hora de alegria embora a turbulência tempestade exista lá fora nós podemos nos colocar e isso é educação espírita numa região um pouco melhor eu curando o Pires diz num livro lindo lembrado da origem orelhia no livro o reino nos colocarmos já no quintal do reino não dá para entrar ainda pelo menos eu ainda não consigo no reino o mais belo o mais justo o mais fascinante que Jesus de Nazaré implantou no planeta terra mas já podemos começar a pelo menos chegar no portão do reino encontrando e sentindo a paz que existe lá dentro e nos projetando pelo pensamento nas ondas de luzes a espiritualidade diz Dante é tão importante que quando o seu povo desanimava o seu convite a vencer os fortes os armados os poderosos apenas através de pensamentos de amor criando mentalmente a vitória na paz mas quando duvidavam Kant Gami fazia dizer Jijun e se ligava a espiritualidade superior o Jijun veio da ideia da Índia mas a ligação espiritualidade espiritualidade é educação espírita não somos apenas indivíduos de carne temos um corpo brilhante que radia dizem até os pulsos o perispírito o carros egípcios o corpo espiritual do apóstolo Paulo o corpo bioplasmico dos parapsicólogos inclusive que não são espírita a doutora Luisa Jaime e o José Jaime e outros muitos e ainda somos agindo sobre esses dois corpos centenas divinas somos luzes e vamos desenvolver que Deus nos envolva durante o solo para que continuemos a ser educados doutrinados nos modificando tanto quanto nossos irmãos mais velhos nos deixaram exemplo a hora de alegria a hora de vitória porque somos deuses e luzes somos seres divinos e as luzes são poderosas e nos induzem ao crescimento que nos é próprio nas horas difíceis ligação relegare nas horas mais fáceis gratidão relegare e sempre superando a nós mesmos na expressão dos indivíduos universais que nós somos obrigada Deus de amor misericórdia perdão incondicional obrigada Deus de amor abençoe abençoe Obrigado.